E hoje o Utilidade Pública fala sobre criança com síndrome de Down, dia a dia aqui com o casal Aline Murilo, que tem filhos gêmeos, que é o Bernardo e o Guilherme, que já voltaram, tinham saído para passear e agora no intervalo voltaram correndo. A gente estava falando sobre o blog, no último bloco, sobre a prática de esporte e a gente vai aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto e a gente vai mostrar agora, vocês estão em casa, um vídeo que eles postaram nas redes sociais com o Bernardo e o Guilherme praticando hipismo. A gente vai ver agora. A gente vai ver agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto